Olá, pessoal! Hoje eu vou mostrar pra vocês a minha florestinha, que é o meu paraíso verde aqui na varanda. Vou começar aqui por esse lado, que é que eu cultivo esses lírios da paz, ó. As folhagens deles estão bem bonitas e tá vindo botão floral, esse vaso aqui tem um botão, esse outro aqui também, ó. Olha que coisa linda, gente, bem bonita. É uma plantinha que enche o vaso e é super ornamental também. Vou mostrar pra vocês aqui de fora, pra vocês terem uma noção das plantas que eu tenho aqui como pendente, porque do lado de dentro não vai dar pra vocês verem direito. Aqui eu tenho a peperômia variegata, que ela é muito bonita. E aqui tem uns beijinhos, o cacto amendoim, bem lindo ele. Aqui eu tenho esse ripsális ereto, que ele é bem bonito também. A peperômia variegata, que é linda demais essa peperômia. Uma flor de maio. E ali eu tenho a rosinha do sol variegata. E lá embaixo outro ripsális. Aqui fica assim, gente. É só pra vocês terem uma noção, porque do lado de dentro, quando a gente mostra pra fora, fica escura a imagem. Aqui dá pra vocês já visualizar bem. Olha como tá linda aqui a minha folhagem de lírio da paz. Aí aqui, eu tenho esse outro, que é o mini lírio da paz. Ele é bem bonito também. A folhagem dele brilha bastante, ó. Aqui ao lado eu tenho a samambaia prateada. As minhas plantas, gente, como vocês estão percebendo logo de início, é tudo junto. Eu coloco os vasos tudo junto. E também não tenho aquele negócio de vaso tradicional. O que tiver, eu planto. Ó, esse daqui é um vaso reutilizável. Esse daqui também quer uma lixeira. Então, o que eu achar, eu vou plantando. O importante é as plantas ficarem bem. Aqui eu tenho essa miocuca. Ó, aqui outro vaso de lírio da paz, que aqui eu tenho bastante. Tá com a xizinha floral também. A folhagem dele também tá muito bonita. Esse daqui é uma experiência, que é uma marianinha. Mas, pelo jeito, não vai dar certo. Mas, por enquanto, vai ficar aqui. De repente ainda brota. Aqui, a... Não, cafezinho de salão. Ó, bem bonita. E eu tô com o nome dessa daqui na cabeça, que é comigo ninguém pode. É uma planta tóxica, gente. Mas, é uma planta tão linda. Tem uma folhagem tão bonita. Olha só, que maravilhosa. É uma plantinha também que o vaso enche, porque vai dando várias mudinhas em volta. Fica muito linda. Aqui, eu tenho ripsalis, ó. Que eu cultivo aqui como pendente. É uma plantinha, gente, tão simples. Também não exigente com a questão da manutenção. Aí, eu cultivo eles aqui como pendente. Olha o meu pé de mamão lá, como tá bonito lá do lado de fora. Tá carregadinho de mamão. Aqui que eu mostrei pra vocês a rosinha do sol, ó. Tá bem bonita. E outro ripsalis ali. Aí, eu vou mostrar pra vocês aqui, mais de longe, pra vocês verem como é que fica. Aqui, gente, eu tinha planta, tirei. Na parte de cá da parede também tinha, eu tirei. Então, as plantas que eu tenho só nessa beirada daqui. Vou chegar mais aqui pra mostrar pra vocês, ó. Como fica bem bonita. Eu gosto, gente, desse... Dessa junção de várias plantas. Eu acho que fica bonito. E aqui, eu tenho um misto de várias plantas. E eu gosto muito da minha florechinha. Olha só como fica bem bonito. Aí, vou mostrar pra vocês agora o lado de cá. Aqui, eu tenho essa cadeirinha que eu sento pra estar admirando as minhas plantas. Aqui, é uma lata que eu plantei a árvore da felicidade. Que ela fica uma árvore que ela já tá bem grande já. A folhagem dela é muito bonita. Aí, eu cultivo ela aqui. E aqui, eu tenho um ripsalis. Ó, que tá bem grandão também. Cultivo como pendente. Aqui, ao lado da árvore da felicidade. Essa é a maranta brasil. Ela tem a folhagem muito bonita. Parece um mosaico. E é uma planta que precisa de um pouco de espaço. Essa outra aqui também precisa, gente. Que é a costela de adão. Ela é uma planta que a folhagem fica muito grande. E ela também vai crescendo. Se você cultivar ela num lugar que puder colocar um tutor. Ela vai escalando. No meu caso aqui, já tá subindo na porta. Ali, as raízes dela, como tá subindo aqui. Ela tem uma folhagem muito bonita. Essas aberturas deixam ela ainda mais charmosa. Aqui, eu tenho dois vasos. Olha esse outro aqui como tá bonito. Olha essa folhagem, gente. Coisa mais maravilhosa. É uma planta muito perfeita. E eu gosto muito. Ela tem uma folhagem bem decorativa. Aqui, eu tenho duas peperomas candes verde. Como pendente, ó. Elas estão bem, bem bonitas. Olha essa outra aqui, tá com brilhotações novas, ó. Ela é uma planta que tem uma folhagem em formato de coração. Olha que linda. Olha essa folha. E olha que brilho bonito. E ela fica muito perfeita, gente. Nesse lado aqui, eu cultivo essas pendentes. Eu não cultivo muita planta nesse lado aqui. Como eu falei com vocês, por causa da parede. Aqui, eu cultivo também algumas no muro. Ó. Fica bem bonitas também. Vou mostrar pra vocês aqui a minha begônia. Como tá linda, que eu não vou conseguir mostrar ela de dentro. Porque vai dar a claridade. Aliás, a luz não vai atrapalhar. Olha, gente. Coisa mais linda essa floração. Tão encantadora, tão delicada. É da begônia rex. Ela tá bem bonita. Agora, eu vou voltar aqui pra mostrar pra vocês. Aqui também tá com flor. Essa daqui, gente, é uma planta que a floração dela é bem resistente. Demora muito tempo pra poder ir secando. Que é a calanchoe. Olha como ela é bem bonita. Aí, eu vou mostrar pra vocês agora aqui do lado de dentro. Olha como que fica esse lado aqui, gente. Aqui é a parte que eu cultivo mais as folhagens. Que aqui, logo de início, tem essa glonema. Essa lindona aqui, que é uma maranta zebrina. Olha a folhinha nova que abriu, gente. Como que é bonita a folhagem dessa planta. E o brotinho novo aqui também, ó. Tá desenvolvendo muito bem. Inclusive, essa daqui é outro brotinho, ó. São dois. Esse aqui menor. E essa daqui que já saiu essa folha. Aqui, o meu filodendro. Vou ter que colocar ele pendente. Que ele já caiu aqui, ó. Aí, eu vou colocar ele como pendente. Olha essa folha. Gente, coisa mais linda. Coisa mais maravilhosa. Aqui, o ripsalis. Que é o ripsalis ereto. Ele é muito bonito. A clúzia. E aqui, gente, eu cultivo as pendentes aqui em cima. E vou focar mais e mostrar pra vocês essas daqui que tá do lado de dentro da varanda. Aí, aqui é outro filodendro. Esse daqui dá folha enorme. Formato de coração também. Olha como o tamanho da folha, gente. Muito grande. Olha. Bem grande esse aqui. Aí, eu plantei nesse vaso grande também, né. Pra ajudar a desenvolver mais rápido. Aqui, o meu pacová. Que é uma folha muito bonita. Ainda tá no vaso que eu comprei. A minha zameocuca aqui atrás. Que, inclusive, eu tenho que replantar ela. Não replantei, gente. Por falta de vaso. Mas, eu vou replantar. Aqui, eu tenho outra maranta. Olha essa folhagem de cafezinho de salão. Como é bonita. Aqui, gente, como eu falei com vocês, eu tenho um misto de várias plantas. Eu tenho várias espécies, tudo, juntas aqui na varanda. Por isso que eu falo minha florestinha. Aqui, a maranta cinza. Como é maravilhosa essa folhagem, gente. Olha o verso dela. Como que é bonito. Eu gosto muito dessa plantinha. Até na questão do cultivo. É muito fácil de cultivar. Aqui, tá o meu mini antúrio rosa. Ó, como tá bonitinho. Essa folha velha aqui, gente, é bom a gente tirar. Porque traz fungo pro nosso antúrio. Então, a gente retira. Olha que bonitinho o vasinho. Foi eu mesma que pintei. Eu gosto de fazer pintura, gente. Não sou ótima, mas eu gosto pra... Ajuda a gente esparecer a cabeça. Além da gente cultivar as nossas plantas. A gente fazer alguma coisa como pintura. Ajuda a relaxar. E é bom, né? Que a gente use a nossa criatividade. Olha esse dólar como tá bonito. Aqui já ficam os meus antúrios em vasos. Aqui eu tenho esse branco. Da bráctea branco. Porque a flor é essa do meio. Ele é bem bonito. Esse outro aqui não tá com flor. Mas a folhagem dele tá bonita. Aqui, gente, eu coloquei uma sementinha de IP dos jardins. Uma planta muito bonita que forma um lindo arbusto. Olha só. Tá crescendo a mudinha. Eu vou plantar aqui no quintal depois. Porque é da florzinha amarela. Ele é muito bonito. Depois eu vou replantar. Plantei a semente aqui. Aqui tem as minhas begônias maravilhosas. Olha essa coisa linda, gente. Olha o verso dessa folha. Ela tem uns, parece uns pelinhos. Ela é muito bonita. Essa daqui também, ó. A folhagem dela é bem, bem diferente. Olha essa. Que maravilha. Fico apaixonada nas minhas begônias. Aí aqui eu tenho outro antúrio. Aqui tá virado lá pra fora. Que é a minha piléia. Que é a planta da amizade. Olha como ela é bonita, gente. A florzinha dela é bem, bem singela. Bem bonitinha. Aí aqui eu tenho outro vaso com um antúrio. Esse daqui já é da flor cor de laranja, né? Da bráctea. Ó. A flor é essa aqui. Aqui tem outro botãozinho. Que vai abrir. E aqui tem várias mudas. Só que ainda não deram flor. Só aquele dali que eu mostrei pra vocês. Esse outro aqui é o mini antúrio negro. Ainda tá com a flor, gente. Desde o dia que eu comprei. Tá muito bonitinho. Olha. Esse daqui também eu pintei. Aí a gente tem que usar um pouco da nossa criatividade. Olha só. Esse ripsalis aqui. Ele tava plantado aqui. Só que caiu. Aí eu coloquei aqui nesse vasinho. Aí aqui como pendente, gente. Tem a minha lindinha aqui. Que é a minha epícia. Olha que bonitinha que é a florzinha dela. A folhagem dela também é bem, bem bonita. Aqui tem outra begônia. Aqui outra epícia. Olha que bonita. Tá. A florzinha tá secando, gente. Estamos num tempo tão seco por agora. Porque até as flores estão secando. Só Jesus na causa. Olha aqui essas... Essas pendentes aqui. Olha a minha samambaia, gente. Como tá ficando bonita. A samambaia mini havaiana. Tá ficando muito linda. Olha. Vê se eu consigo focar aqui pra vocês verem. Olha que lindeza. Tá ficando muito perfeita. Aqui eu tenho a columeia peixinho. Ela tem a folhagem que parece de plástico. Tão bonita. E olha só a florzinha dela. Parece uma boquinha de peixe. Aqui uma palmeira rafs. Que eu não tinha. Ganhei essa muda. Eu plantei aqui nesse vasinho. Aqui tem mais algumas pendentes. Outra aglaonema. Que essa é uma planta que eu amo. Muito bonita. Ela tem a folhagem com meio prata. E a borda da folha verdinha. Muito linda essa planta. Aqui, gente. Eu tenho algumas suculentas. Na parte de cima. Olha como ficam. Aqui outra begônia. Que é a begônia rex. Ela é linda demais. E aqui na parte de baixo. Eu tenho aqui. A mini espadinha verde. Um cacto. Essa outra planta aqui. Que eu esqueci o nome. Outro cacto. Olha que delicadeza. A florzinha do lambari roxo. Que bonitinho, gente. Muito fofa. Aí tá nesse vasinho aqui. Com pendente. Além de ter a florzinha bonitinha e delicada. A folhagem também é bem bonita. Olha. Aqui tem mais algumas plantinhas. Aqui, gente. É uma planta que eu acho muito linda. Que é o cédum burrito. Se eu não me engano. Olha como ele é lindo. Olha como tá grande. Tá quase encostando já no muro. É uma plantinha muito linda. Além dele ser cultivado pegando solzinho. Que é que ele pega o sol da manhã. Um pouquinho. Ele também pode ser cultivado a sol pleno. Aqui. Tem um beijinho que tá nascendo aqui. Junto com a flor de maio. O gerânio. Eu tô deixando ele aqui por enquanto. Ó. Botãozinho. Tá bem bonito. Aqui, gente. Eu tenho a... De Boiane Joy. Essa daqui que é outra folhagem de... Comigo ninguém pode. E aqui o beijo. Só que esse beijo aqui, gente. Ele é um pouquinho complicado. Porque a gente rega, rega, rega. E ele continua seco. Aqui a terra tá bem úmida. Mas ele continua meio caidinho. Aí aqui... Eu tenho algumas suculentas. Cactus também. Essa outra pendente que tá muito bonita. Aqui eu cultivo nesse vaso como pendente. É... Uma... Marianinha. Aqui... Outra flor de maio. Lá embaixo outro pé de mamão. Tá bem bonito. Aqui desse outro lado. Outra flor de maio. As minhas lindas begonhas. Que eu cultivo aqui na varanda. E aqui tem mais um beijo. Da flor rosa. E mais algumas plantinhas. Só que aqui é meio que o cantinho da recuperação. Porque aqui eu boto elas pra desenvolver e pra me cuidar. Vou mostrar pra vocês aqui agora. As begonhas daqui do lado de fora. Olha esse beijinho. Como ele é bonitinho, gente. Ele é da flor pink. É uma planta muito antiga. Que a gente via muito nos quintais das nossas avós. Olha a florzinha dele. Como é linda. E agora... Aqui as minhas begonhas. Essa daqui é a prateada. Olha, elas são muito bonitas, gente. E eu acho muito fácil de cultivar. Algumas pessoas têm dificuldade. Mas aqui eu não tenho, não. Olha como elas estão bonitas. Aqui a outra diferente. Que essa daqui tem a borda preta. Ela é muito bonita. Essa daqui também, ó. Fica muito perfeita essas begonhas. Aqui é a floração da minha marianinha. Que tá aqui nesse vaso pendente, ó. Tá bem bonita. As florzinhas dela, gente, parece trompete. É uma lindeza. E aqui eu tenho as minhas suculentas. Que é a Lovely Rose. Tá nesse vasinho. Aqui é outra. Aqui esse cacto. Parece uma bolinha muito bonitinho. É... O meu tostão rosa. Que ele é muito lindo. Olha como tá perfeito. Aqui tem outro cacto. Que inclusive tá com uma florzinha. Bem bonito. E esse daqui. Que nasceu até uma samambaia aqui junto. Olha que interessante, gente. Aqui eu plantei um galho de croto. Mas acho que não vai pra frente, não. Aqui ao lado eu tenho esse beijo laranja. Ele é muito bonito. Além dele tá cheio de flor. Ele tá também com botões florais que vão abrir, ó. Olha só, gente. Coisinha mais linda. Os botãozinhos pra abrir. Bom, gente. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar comigo aqui a minha florestinha. Gratidão a todos. Peço a vocês pra deixarem aí o seu joinha. Deixe também o seu comentário. Que eu vou gostar muito de saber o que vocês acharam da minha florestinha. Te convido, se você não é inscrito, a se inscrever. Vou gostar muito de ter a sua presença por aqui. E gratidão a todos. E até o próximo, se Deus quiser. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.